Pai do Senhor, glória a Deus, é fogo, é manto, é glória. Eita, Deus! Estamos aqui mais uma vez para concluir essa parte das igrejas. Temos duas igrejas aqui, para nós ainda falarmos, para fazer sete igrejas. Eu estou fazendo pausadamente, porque estamos nas coisas que são, não é isso? As coisas que são, certo? Vamos até o capítulo 3, versículo 22, das coisas que são. Essa igreja de Filadélfia é o que a gente vai falar hoje. Amanhã nós concluímos, se o Eterno permitir, a ideia das sete igrejas. Essa igreja de Filadélfia é a igreja, a segunda, que não recebeu crítica. Nossa! É Esmirna, quem é que se lembra? Não tem crítica. Não tem crítica com relação à igreja de Esmirna. Nós achamos, na igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 8, nós achamos a apresentação de Jesus, o elogio de Jesus, a advertência de Jesus, certo? Não temas, o que estás prestes para sofrer. Ele dá uma advertência e um conselho. Não tem crítica, certo? Ele dá uma promessa e um conselho. Não é ao mesmo tempo? No versículo 11, aquele que tem ouvidos, compreendo o que o Espírito revela às igrejas, o vencedor. Então, essa parte, o vencedor, é uma promessa. Vocês podem escrever aí na sua Bíblia, certo? Então, nós vamos seguindo esse raciocínio para entender melhor, pelo próprio texto, o que Jesus está querendo dizer, certo? Então, o restante das igrejas todas receberam críticas, certo? Menos Esmirna e Filadélfia. Sabendo o que eu disse que ia falar, Hoje, as igrejas quase que totais, tem duas igrejas dentro dela. Ela é Filadélfia e Laodiceia, certo? Vocês vão ver que uma delas hoje tem ela sim, certo? Então, com certeza, vocês vão se identificar com esta igreja. Mas antes, vamos chamar os nossos irmãos aqui em Cristo, certo? Eu estou feliz porque temos católicos nos acompanhando, os evangélicos de todas as denominações, certo? Ajuda o nosso canal compartilhando os vídeos. Tenho passado por algumas congregações, as pessoas dizem assim, eu me conheço de algum lugar, você grava live, né? É claro, tem que espalhar a mensagem, né? Então, muitas pessoas têm apoiado o nosso trabalho. E nós temos um grupo de tirar dúvidas no WhatsApp. Quem quiser, fale aqui no meu privado, no Facebook. Não adicione, meu número é esse, certo? Meu WhatsApp é esse. E lá você pode tirar dúvidas sobre a Bíblia toda, em âmbito filosófico, em âmbito... Agora, não é debate, é para tirar dúvidas. Às vezes você diz, o que é isso, né? E não tem um pastor, assim, disposto a responder, né? Que tem uns que realmente são, né? Eu acredito que sim, certo? Mas tem uns que são a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo. Né? Realmente existe. Existem dois tipos também de pastores. Depois nós vamos fazer uma meditação, certo? Não é denegrino, não. É a verdade. Existem dois tipos de pastores. E depois nós vamos fazer dois tipos de pastores. Eu já falei, na verdade, mas por alto. Então, depois que eu termino o estudo, aí eu vou detalhar em situações do cotidiano. Então, dois... A gente fez alguns estudos. Por exemplo, eu já falei sobre o livro de Daniel em questão escatológica. Agora eu vou falar no cotidiano. Aí eu vou começar a usar ele. Falei sobre a doutrina do pecado, certo? Temos no nosso canal aqui. Doutrina do pecado. Você vai ver bem grande, né? Uma imagem negra, né? É o escrito doutrina do pecado. Você vai achar o estudo completo sobre o pecado. Só que aí eu vou começar a fazer os vídeos sobre mentiras. Eu já comecei. Um, eu falei sobre o roubo, né? Tem várias maneiras de se roubar alguém, né? A pessoa pensa que é aquele ladrão que chega com revolver. Não, não, não. Eu falei uma coisa bem natural. Quando eu terminar a escatologia, aí eu vou mostrar as linhas, né? O que é escatologia liberal e tem várias. Mas a gente está mostrando a certa primeiro. Então, o que acontece? Nessa etapa, quando a gente terminar as igrejas, vocês vão ver as linhas de pensamento. Eu vou apresentar todas e depois eu digo a minha. Tá bom assim? Então, primeiro, primeiro, me perdoe se a minha não bate com a sua. Mas eu respeito todas, só não concordo. Mas eu respeito a opinião das pessoas. Não imponho meu modo de viver cristão a ninguém. Que eu não considero religião. Não venha me falar que é religião porque pra mim não é. É modo de vida, certo? Um judeu vai dizer que o judaísmo é religião, que ele diz a mesma coisa. Então, assim, o modo de vida cristão, orar, é parte da minha vida, certo? Então, quando Deus manda, eu obedeço. Então, vamos agora para o início, né? E a minha análise, eu sou bem analítico. Eu gosto de ver os detalhes. Algumas pessoas já estão gostando de ver isso daí. E no grupo de WhatsApp, eu vou colocar, certo? Os irmãos do grupo do WhatsApp. Um abraço do Tira Dúvidas, certo? Aí, vamos para a igreja de Filadélfia. Vamos lá? Então, Filadélfia. Quem tá conosco? Evangelista Ronaldo. Deus abençoe. Profeta do Senhor. Olha só. Filadélfia. Essa igreja é uma igreja exemplar, certo? Então, vamos ver. Eu tô usando aqui duas bíblias, tá certo? Duas bíblias. Uma delas é a Brit Radachá, certo? Uma delas é a Brit Radachá. Então, eu estou usando a bíblia Brit Radachá, certo? E a outra é a King James atualizada. Ou seja, uma foi escrita originalmente em grego, que é mais antigo. E a outra foi escrita em aramaico, tá bom? Ou hebraico, do grego para o hebraico. Então, no capítulo 3, versículo 7 ao 13, está a igreja, ou a Kerrelá, em Filadélfia. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira leitura do texto. Ao anjo da Kerrelá, em Filadélfia, escreve. Isso diz o que é Kadosh, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, né? David, né? O que abre, ninguém fecha. E fecha, ninguém abre. Depois, nesse versículozinho, eu vou fazer um comentário. Conheço as tuas obras. Então, vocês anotem aí na sua Bíblia, esse primeiro versículo 7. Ele falando, isso daí, é uma apresentação. Você, embaixo do versículo, você sublinha ele e bota assim. A apresentação de Jesus. É Jesus se apresentando para a igreja dessa forma. Ele é o santo, o verdadeiro, né? Que tem a chave de Davi. Aí, vamos ver aqui os comentários. Agora, conheço as tuas obras. Essa igreja não recebeu crítica, certo? Então, ele já pulou para um elogio e para uma recompensa. Veja no 8 o que ele vai dizer. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que ele fala, né? Então, ele diz. Conheço as tuas obras, King James. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tendo pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, ele está dando um elogio, certo? E dando, dizendo o quê? Eis que tenho colocado diante de ti uma porta. Então, você veja que Jesus deu uma recompensa também para essa igreja. Então, de cara, esse pernum, quando foi lido, eles disseram, glória a Deus, nós estamos acertando. Então, nove. Eis que farei os da sinagoga de Ha-Satã, ou de Satanás, aos que se fazem passar por Erudim, ou seja, veja bem, judeus, certo? E Erudim. E não são. Paulo explicou isso, né? João está falando assim por alto, mas Paulo explicou. O judeu não é aquele que é exteriormente. E não são. Mas mentem. Olha só. Eis que farei que venham, e se proche aos teus pés, e saiba que eu te amo. Meu Deus! É forte. Por quanto guardaste a minha palavra? Certo? Nove é uma promessa, certo? Ele está prometendo que vai fazer ele se prostrar. Um outro elogio. Ele joga. Por quanto guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa aprovação já veio? Não. Certo? Então, ele está falando da grande tribulação. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quem já saiu? Não. Mas quem está? Com certeza. Venham sem demora. Conselho. Certo? Pode anotar aí, no 11. Conselho. Guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem gente querendo tomar a sua coroa. Não se engane, não. Vigê. Farei do vencedor. Aqui, né? Agora, vejam bem o 12. Como ele fala ali. Ao que vencer. Eu farei coluna de Ben Hamikdash. O que é isso? Coluna do templo. Certo? Beite Hamikdash. No templo do meu Elohim. Você não vê ele falando Elohim. Que é Deus no singular. Como um absoluto. É Elohim. No plural. Né? Plural majestado. Não. Plural. Certo? Mas nunca pendendo para a idolatria. Tá bom? Donde jamais sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Elohim. O nome da cidade do meu Elohim. A nova Yerushalayim. Jerusalém. Que desce do céu. Da parte do meu Elohim. E também o meu novo nome. Aí ele vai dar uma promessa e um conselho. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz à igreja. Mas veja bem. Para o judeu, no contexto judaico, você sabe que quem escreveu foi eles. Quem tem ouvidos ouça. Ouvir já é obedecer. Certo? Já é escutar com atenção. O que o Roar diz Askerilot. Certo? Então, ele está falando que é já para escutar atentamente. Então, vamos às explicações. Tá bom assim? Então, prestem bem atenção nesses detalhes. Quando a gente chega no versículo, vamos ver aqui um pouquinho do que a cidade tinha, né? A cidade de Filadélfia, o nome significa amor fraternal. Certo? Essa igreja de Filadélfia, ela tinha... Vamos ver aqui o material que ela trabalhava. Filadélfia é a atual cidade de Alasseri, na Turquia. Essa igreja está na Turquia, certo? Esta carta, como a carta de Esmirna, não contém palavras de censura. Você veja que até o comentário, ele no manual bíblico, ele não... Ele concorda com aquilo que eu falei. E é um dos mais respeitados, certo? Ao julgar por essa carta, não são as igrejas maiores, nem as mais impressionantes ou mais prestigiosas, que gozam necessariamente de melhor saúde espiritual. Ah, mas a igreja é de Deus, porque ela cresceu, ela é grande. E aquela ali fechou num canto, abriu no outro e tal. Pronto, essa segunda está em pecado e aquela grande está em santidade pura. É isso que essa igreja está dizendo. Jesus, através dessa mensagem, está expressando e ensinando pra gente. Nem sempre uma igreja grande, ela está consertada. Igreja, templo ou pessoas ricas, tá bom? Interprete nos dois sentidos. Cristo abre a porta para o trabalho eficaz. Eis que pôs uma porta aberta, é porta de oportunidade. Tá bom? Tá lá no versículo 8 e em 1 Coríntios 16, 9. Depois vocês confiram. São as bases bíblicas para falar sobre esta porta. Tá bom? Não aqueles que são fortes, mas aqueles que são fiéis. Olha como Deus vê, certo? Então, versículo de 2, 9. 2, 9, vamos ver aqui. 2, 9 anota. Os judeus que atormentavam a igreja não eram o povo de Deus. Porque vi um vídeo hoje que um judeu disse, se um judeu faz mal a você, pode se afastar. Não é judeu, certo? Então, eles estão querendo passar que um judeu é uma pessoa amável. Não é aquela beleza toda sobre isso que depois a gente vai ver. Mas, vejam bem. Pegue a Bíblia aí e comece a meditar comigo. Quando ele fala ao anjo, a gente viu no capítulo 1, no primeiro vídeo. Vocês estão pegando daqui, essa paraxá. Não vão entender, certo? Ou seja, essa reflexão. Não vão entender se a gente pegar daqui só. Você tem que voltar e acompanhar o vídeo que está sendo uma sequência. Da igreja em Filadélfia, escreve. Essa chave não é a chave de abrir porta, assim não. Chave aqui fala de uma autoridade, certo? Então, chave de Davi. Os pregadores pregam muito essa primeira parte, sabe? Parece que tem mais um são e ninguém quer a segunda parte do versículo. Mas eu vivi as duas, certo? Aquele que é santo, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. Veja aqui, ele está falando aqui. Menino, é um são, é poder, é glória. Ele abre, ninguém fecha. Eita! Deus, puro, manto, fogo. Só que tem a segunda parte do versículo que ninguém quer mencionar. Ele lê bem rápido. E o que fecha, ele não abre. Entendeu? Então, o que ele abre, ninguém consegue fechar. Ele abriu uma porta para você. Irmão, desfrute. Mas tem gente que não desfruta. E depois vai reclamar com Deus. Tem gente que Deus abre porta e a pessoa fecha. É complicado uma pessoa que não vive Filadélfia. Viva essa igreja. Seja essa igreja. Seja Esmirna ou essa daqui. As outras, não. As outras precisavam de conserto. Mas essas duas, Esmirna e Filadélfia, de amor fraternal e do amarco da perseguição. Sim! Por que não? Jesus elogiou e foi lá e deu a solução. Agora, quando ele abre uma porta para você, ninguém fecha. E digo mais, ele fechando, ele abre outra. Ele se responsabiliza. Mas, irmão, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Mas quando ele disse, eu quero você na minha obra, 24 horas, eu botei muitos currículos. Eu perdi a conta. Botei muito, mas muito currículo. E ele disse para mim, de carteira assinada, não se abre. Porque vai ocupar seu tempo. E não abriu. Então vem a segunda parte do versículo. E o que fecha, ninguém pode abrir. Deixa eu lhe dizer, mais de dez anos fechados. Se Jesus está apertado, abra pelo menos uma janela de escape. E aí ele voltou para a primeira parte do versículo. O que ele abre, ninguém consegue fechar. Vocês entendem o mistério? O versículo é inteiro. Tem parte da sua vida que ele vai fechar portas. Ele vai fechar a porta de desespero. Ele vai fechar a porta... Ele tem autoridade para isso. Ele vai fechar a porta de emprego, se quiser você na obra. Mas vai ter que dar o suprimento. Senão você morre de fome. Então quando é Deus, ele vai dar o suprimento. Certo? Vai faltar alguma coisa para você? Não. Mas vai ser aquilo necessário para você sobreviver. Então você tem que diminuir o seu ritmo de vida. Então, ele vai elogiar agora. Conheço as tuas obras. E os pregadores pregam muito essa primeira parte. Prestem atenção. Sejam vigilantes. Prestem atenção nisso. Eles vão pegar essa primeira parte do versículo. A parte que fala de chave, irmão, não é chave de Davi assim. Davi é porque ele é da descendência de Davi. Certo? Então ele é rei. Ele tem autoridade de rei. Ele tem autoridade para abrir porta e fechar a porta. Certo? Não vão declarando que isso é uma chave literal, não. É chave de autoridade. Raciocínio aqui é um texto literal, porém tem algumas figuras simbólicas. Vamos lá? Tem gente que quer botar o Apocalipse todo simbólico. E outros querem botar todo literal. Não pode. Certo? Então tem algumas coisas como o anjo. O anjo aqui não é um anjo. É uma pessoa. É o pastor da igreja. Certo? É o sacerdote. É o líder da igreja. O que é santo e verdadeiro, está certo. Isso é literal. É Jesus. Certo? Chave de Davi é um elemento simbólico que fala de autoridade. Qual era a chave de Davi? Voltando para o Antigo Testamento, foi a chave que ele abriu em Jerusalém. Certo? Então, abertura de porta só com Deus. Tá bom? Conheço as tuas obras. O que ele está falando para essa igreja? Certo? Essa igreja aqui. Ele está falando claramente, claramente, certo? Que ele estabeleceu uma porta de entrada para todos. Certo? Que nele crêem. Para acesso absoluto e privilegiado ao reino de Deus. Ele repreendeu os fariseus porque os fariseus, ele disse, Vocês nem entram, nem deixam os outros entrar. Então, amados, tentam resgatar uma coisa boa dos fariseus. Não tem. Não tem, certo? Uma entrada que ninguém pode bloquear. 1 Coríntios 16, 9. Tá bom? Vamos ler essa parte aqui, que é, inclusive, uma das citações que foi dita no vídeo. 1 Coríntios, para você que não está com a Bíblia, 16, 9. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Os Espíritos na carta de Paulo eram sempre os inimigos, certo? Olha só o que ele fala. Abriu-se para mim uma porta ampla e promissora. Então, a questão do abrir a porta, né? Conheça as suas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Porta de obra. Porta ampla de oportunidade. Então, a porta aqui seria uma porta de oportunidade. No caso da igreja, o contexto é obra. Então, seria o que aqui? É uma alusão às dores messiânicas, certo? Ao serviço cristão. E aqui no capítulo 3, versículo 10, depois a gente vai explicar isso daqui bem direitinho. Você veja que no capítulo anterior, no versículo anterior, no capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse, tem um dos versículos que fala sobre o pré-tribulacionismo, né? Você fala que, veio aqui que ele falou que era, se não estiver vigilante, virei como um ladrão e não sabereis a que hora virei a ti. Para que eu vou estar sendo vigilante se eu sei que não é agora? É uma boa pergunta. Vai ser no meio ou no final? Não precisa ser vigilante nesse ponto, porque tem uma série de acontecimentos para acontecer. Só que tem que estar vigilante, irmão. Tá certo? Tá aqui. Então, vamos lá para o 8, né? Uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Que porta é essa? A porta da obra de Deus. Ninguém consegue fechar. Jesus já profetizou. A igreja, a minha igreja, as portas do Hades, não triunfarão contra ela. Ou seja, inferno ali é Hades. O que seria? É quando você morre e nem a morte lhe segura. Então, morrer não é o fim. Então, como é que alguém pararia uma igreja se a morte não é o fim? Até morrendo um cristão ele vence. E a pessoa que fica vai para o inferno. Porque matou. Quebrou uma palavra. Uma palavra de Deus, um mandamento, né? Então, vamos lá. Tens tu pouca força. Então, não é por força. Né? Ah, fulano é uma sorte. Fulano tem empenho. Não, fulano faz por amor. Mas não é pela força. É pela fidelidade. Mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fidelidade. Farei. Aqui foi elogio, né? Aí ele dá uma promessa. Farei. Ou seja, farei ainda. Aos da sinagoga de Hassatã, de Satanás. Que significa adversário. Certo? Aos que se dizem judeus e não são. Tem uns dizendo que Deus criou o diabo. Para. Para. Certo? Ele dá equilíbrio ao universo. Olha. Veja bem. Deus criou. Mas dá equilíbrio ao universo. Por quê? Porque tem nós que somos bons e ele que é mau. Então tem que estar em equilíbrio. A crença de que Deus criou existe. Mas o diabo é que escolheu desobedecer. Então eu sou mais da linha judaica que diz que o diabo ele escolheu ser mau. Certo? Embora ele não acredite. Tem uma linha que não acredita em diabo, né? Aí aplica isso a Jesus e tal. Não. O diabo existe. Ele quer provar que não existe. Certo? Ninguém vai acreditar no mito. Então, várias vezes expulsei. Né? Expulsei demônio. Fiz esse trabalho de libertação. Mas, irmão, é uma coisa que não precisa nem explicar. Sim, farei os que venham adorar prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Humilhar. Ele está prometendo. Eu vou humilhar os da sinagoga de Satanás. Eles vão pedir perdão. Tem gente que vai chegar para você e pedir perdão. Vai. Certo? O texto está muito claro. Nesse contexto aqui, quem era? Era os iudim. Então, os judeus. Certo? Os judeus, eles iam chegar e iriam se humilhar. Certo? E erodim. Então, os erodim, os judeus, iriam se humilhar. Um judeu vendo isso aqui, se dói. E não o são. Mas mentem. Eis que fareis que venham e se prostram aos teus pés. E saibam que eu amo. Mas não tem todo o de ruim, não. Eu aprendo muito com judeus. Eu aprendo muito. Mas nem tudo eu concordo. A respeito mesmo. Mas, mesmo porque eles vieram primeiro. Nós, que somos cristãos, devemos entender o quê? Muitas das vezes, a gente enxerga Jesus como um Deus. E um Deus bem distante. E como salvador. Mas Jesus é professor. Não se esqueça que ele é rabi. Rabi é professor. Certo? Então, tem pessoa que me chama de pastor. Tem pessoa que me chama de reverendo. Tem pessoa que me chama de santítulos. Mas um rabi, certo? Um rabi. Ele tem que ser respeitado porque duas coisas ele é. Uma coisa que Jesus era por absoluto. Rabi é absoluto. Ou seja, ele era a própria sabedoria. Ele é no céu, mas eu estou dizendo na terra. Ele era a própria sabedoria na terra. E aí, agora ele está no céu. E a onipresença dele está em todos os lugares. Agora, não é intermitente. Depois eu explico isso. Mas a questão é, o corpo limitava ele exercer a onipresença total. Então, ele só estava em espírito. Então, vamos dizer assim. Ele sabia onde as pessoas estavam pelo fato de ele ser Deus também. Conhecia os corações e os pensamentos. Ele tem a chave de Davi. Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Ele abre porta. Ele tem as portas de oportunidade para a sua vida. Ele tem a solução para o seu problema. Isso não é falha dizer isso, certo? A falha é prometer que ele vai fazer quando ele não disse que ia fazer. Certo? Agora, que ele tem, se você buscar com sinceridade, com fé, com prontidão, ele vai fazer na sua vida. Certo? Agora, analise você próprio. Você está sendo fiel a Deus? Porque Deus é fiel a você. Agora, ele é fiel primeiramente a ele e ao caráter dele. Agora, eu quero que você se analise, faça uma avaliação que isso é só você. De acordo com os padrões de Deus, você está de acordo com o que ele quer, com o que ele exige de fidelidade? Você está crendo do jeito que ele espera? Porque se não está, você não está sendo essa igreja. Essa igreja, ele está prometendo coisas porque ela já estava... E ele disse, eu conheço as tuas obras. Ele conhece as suas também e as minhas. Será se você não está ficando enferrujado, porque eu, quando estou enferrujado em alguma coisa, estou muito devagar, perdendo o ritmo, eu digo logo, Jesus, me ajuda aqui, que eu não estou conseguindo sair disso daqui, não. Então, você tem que ter humildade. Humildade é admitir suas limitações. É isso. Certo? Depois, tem um quadro aqui chamado Percontarem. Ou seja, Perguntar em latim. E seria justamente a palavra que nós, ultimamente, tem na Bíblia, mas a gente não fala. E também, usualmente, a gente vê no cotidiano e não sabe o que significa e a profundidade dela. Então, como eu fiz um pouco de filosofia, então, eu gosto de ir para a raiz. Então, vamos lá. Não sou formado nisso. Estou dizendo que fiz um pouco. Agora, vejam bem. Há os teus pés e saibam que eu que amo. No 10. Por quê? Por quê? Toda vez que vem por quê, certo? Junto. Ele está respondendo um questionamento antes. Aí, ele está dizendo. Por que deste atenção? A minha exortação. Certo? Exortar é você chamar atenção para alguma coisa. Quanto a suportar os sofrimentos... Tem gente que não quer sofrer, né, irmão? Sofrimento não mata, não. Ensina. Mas ele fala. Quanto a suportar os sofrimentos? Com paciência. Você que não gosta de pedir paciência porque vem luta, vem luta de qualquer jeito, viu? O vento bateu contra a casa do que não pedia e do que pedia. Mas o que pedia estava afirmado na rocha, que é Jesus. E Jesus é manso, humilde, paciente. É o próprio dom, né? Eu, igualmente, Jesus, igualmente, certo? Te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Tem gente que defende que essa tribulação já veio. Sobre o mundo todo? Não. Certo? Essa tribulação, quem vai trazer é o anticristo. Então, vamos aqui ver essa questão de assuportar os sofrimentos com paciência. É uma alusão às dores messiânicas, tá bom? A sequência de sofrimentos e perseguições que sobrevirão ao povo de Deus antes do glorioso retorno do Senhor Jesus. Passagens que se seguem para confirmar isso. Isaías 60, 14, Daniel 12, do 1 ao 13, Marcos 13, 14, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, certo? É a alusão a esse antes do glorioso retorno do Senhor aos sofrimentos e perseguições. Grandes provações atingirão os crentes perseguidos pelo anticristo. Enquanto os não cristãos pagãos, são pagãos quem não é cristão genuíno. Apesar que tem uma igreja pagã também. Tem igreja satânica. Então, nem tudo que diz igreja. Mas quando a gente fala igreja, é os santificados. Veja que Paulo fala assim, aos santos. Definidos nesse livro como os que habitam sobre a terra. Certo? Então, os que habitam sobre a terra. Sofrerão julgamentos divinos por sua incredulidade. Está lá em Apocalipse 13, do 7 ao 8. Apocalipse 8, do 1 ao 9. Aliás, Apocalipse 8, do 1 até o capítulo 9, versículo 19 de Apocalipse. E Apocalipse 16, do 1 ao 20. Tá bom? Fala sobre isso que nós comentamos. Então, pôr à prova os que habitam sobre a terra. Essa grande tribulação, essa tribulação grande, porque é no mundo inteiro, ela vai vir sobre a terra para provar as pessoas. Deus já sabe. Então, não é pra Deus saber. É pra as pessoas entenderem. Eu não era fiel. Olha, se você não sabe, você tem que entender. Se o mais importante é a sua salvação do que qualquer coisa, esteja preparado sentimentalmente para não negar a Cristo em hipótese nenhuma. Eu mato seu filho se você fizer isso, isso, isso e isso assim. Basta negar a Jesus. Não. Fala pro filho. Você vai pra Jesus. Tá certo, meu filho? E mamãe chega daqui a pouco. Porque na glória não tem tempo. É eternidade. Certo? Então, veja que aqui está dizendo assim. Farei... Aqui é o conselho. Eis que venho sem demora. Então, por que ele está falando que vem sem demora e está demorando pra gente assim? Porque a gente mede o crônus. Aqui ele está falando provavelmente na visão dele. Cairoes. Onde é que estava sendo escrito esse livro? A mão estava aqui, mas o Espírito está lá. Então, ele viu pelo Cairoes. Isso é perfeitamente aceitável. conserva o que tens. Fé, esperança, amor, uma vida de oração, uma vida cristã, para que ninguém tome a tua coroa. Certo? Farei do vencedor coluna do templo do meu Deus de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. o nome mostra o caráter. Certo? O que mais aqui podemos tirar? O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Veja lá, desce do céu. Então, essa cidade, ela está no céu hoje. Quando você vai falar de céu, Paulo diz que subiu ao teu ser o céu. Essa cidade está lá. Ela vai descer do terceiro céu e ela vai vir para a terra em um reino milenar. Nossa. Certo? Ela vai vir, aliás, em milenar não, em reino eterno. Certo? Reino eterno. O milênio vai ser na cidade literal. Jesus vai vir. Você veja que as passagens tem gente dizendo que não, é aqui. Irmão, é muito perigoso você acreditar que é aqui. Tem N passagens que provam que a cidade desce. Essa é uma delas. Não tem como eu não dizer que não desce. Certo? Desce do céu. Certo? Então, essa palavra desce do céu aqui, depois, em outra, em outro estudo, em outra leitura, em outra meditação, em outra reflexão, sem ser no estudo assim, aí eu mostro que o céu é esse aqui. Certo? Mas você veja que ele diz aqui, o comentário diz, os judeus estabeleciam um estreito paralelo entre o nome e o caráter da pessoa. O nome de Cristo simboliza tudo que é por causa da obra salvadora remedora a favor da humanidade. É evento que se dará na segunda vinda do Senhor. Apocalipse 2, 7, 7, 15, 14, 1, 21, 2 e 22, 4. Tudo em Apocalipse. E você veja, irmado, que ele está dando aqui, da parte do meu Deus. Deus está onde? É o terceiro. E igualmente, escreverei nele o meu novo nome. Então, na pessoa, é como selo. Então, não é feito uma tatuagem, certo? Então, é simbólico. Vai escrever em você. Na verdade, você já tem o nome de Deus escrito no seu sangue. Certo? Então, tem o tetragrama na sequência de 4 dentro do seu sangue. É maravilhoso isso. E Deus colocou. Certo? Então, você já tem esse nome. Agora, Jesus vai escrever o dele. Então, vai mudar muita coisa na fisionomia natural do ser humano. Então, você vai passar um corpo glorificado. Então, agora vai ter que ter um novo nome. Dele, né? De Jesus. Só Jesus sabe. aí ele diz, aquele que tem ouvidos, já é para ouvir. Você veja aqui na Brit Radachar, né? Treze. Quem tem ouvidos, ouça. Isto é, escute com atenção. Já escute com atenção. Então, aqui é uma promessa. Então, esta igreja foi elogiada. você tem que ser Filadélfia. Você tem que ser a igreja espiritual. Você tem que ser a igreja de amor fraternal. E não uma igreja mundana. Certo? Então, a última igreja é a igreja de Laodicea. e aí é a próxima. Tá certo? Fique aí ligado conosco e que amanhã estaremos aqui. Nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal. Aleluia. Aleluia.